Oi, meu nome é Roger e você chegou na hora. Estou prestes a sair em uma nova missão Tal Story. Pronto? Sou Buzz Lightyear. Vamos fingir que estamos no banco de trás do carro da mãe da Bonnie. Então quando a gente chega ao aeroporto, Al está lá, do celeiro de brinquedos. Ele está indo para um museu de brinquedos no Japão. E ele vê esse brinquedo incrível, o único e muito valioso, um espinhento. Então ele pega o espeto e o coloca na bolsa e manda a bolsa para o avião. Agora precisamos encontrar o espeto antes que o coloquem no avião para o Japão. Para a mala do Aoi e além! Não há tempo a perder. Aquele espinhento volta para casa. Não há tempo a perder. Você está quase lá. Estou muito impressionado. É só saltar, agarrar e escorregar. Não tem segredo. Isso pode não ser voar, mas é escorregar com estilo. Não desanime, amigo. Temos que ir. Escorregador abaixo. Aproveite o escorregador. Passageiros do voo A-513, extremo oriente para Tóquio. Esta é a última chamada para embarque. Passageiros do voo A-513, esta é a última chamada para seu voo. O Woody estava certo. Ser um brinquedo é melhor do que ser um patrulheiro espacial. Vamos dar uma olhada. Deve ter algum tipo de alvo que possamos jogar isso. Precisamos tirar o Sr. Espeto daquela bolsa. Vamos! Não podemos deixar que Uau leve o Sr. Espeto para o Japão. É sério. Estou impressionado. Como posso ajudá-lo? Você é um brinquedo. Um ótimo brinquedo. Não esqueça disso. Eu não posso ir para o Japão. Eu não conheço nada do idioma dos costumes. Por favor. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Da cabine... Ah, você é bom. É só saltar, agarrar e escorregar. Não tem segredo. Boas-vindas ao voo A-113, Extremo Oriente, sem escalas para o aeroporto de Narita, em Tóquio. Vamos escalar. Vamos escalar. Vamos escalar. Aquele brinquedo não vai para o Japão. Hoje não. Me chamou? Aquele brinquedo não será vendido em um museu. Não sob os meus cuidados. Agora, vamos. Adoro ver você trabalhar. Um patrulhão... Não, não. Deixe comigo. Temos que ir. Escorregador abaixo. Não se esqueça de apreciar a vista. Não desanime-me. Não há tempo a perder. Aquele espinhento volta para casa com a gente. É melhor do que voar. É cair, mas com estilo. Só quero dizer que acredito em você. Conseguimos. Todos os brinquedos estão seguros e bem cuidados. Todos os brinquedos estão seguros. Fechou com chave de ouro, meu amigo. Eu sou um patrulheiro espacial orgulhoso. Bom trabalho, meu amigo. É valioso, um espinhento. Então, ele pega o espeto e o coloca na bolsa e manda a bolsa para o avião. Agora precisamos encontrar o espeto antes que o coloquem no avião para o Japão. Para a mala do Au e além! Vamos! Não podemos deixar que o Au leve o senhor espeto para o Japão. Você está quase lá! É só saltar, agarrar e escorregar! Não tem segredo! Isso pode não ser voar, mas é escorregar com estilo. Você é um brinquedo. Um ótimo brinquedo. Não esqueça disso. Temos que ir. Escorregador abaixo. Passageiros do voo A-513, extremo oriente para Tóquio. Esta é a última chamada... Não há tempo a perder. Aquele espinhento volta para casa com a gente. Esta é a última chamada para seu voo. O segredo de escorregar é... Sem problema. O Woody vai ajudar. É só ligar para ele. Vamos libertar o senhor espeto daquela mala. E esta é a palata final. Woody é o melhor amigo que um brinquedo poderia tomar. Eu deveria dizer isso a ele com mais frequência. Tenho orgulho de poder chamá-lo de parceiro. Me chamou? Aproveite o escorregador. Eu não posso ir para o Japão. Eu não conheço nada do idioma dos costumes. Por favor, me salve. Bom dia, senhoras e senhores. Da cabine, este é o seu capitão falando. Você está indo muito bem. E gostaríamos de dar-lhes as boas-vindas ao voo A-113, extremo oriente, sem escalas para o aeroporto de Narita, em Tóquio. Aqui é o seu capitão novamente. Vamos escalar. Um pouco de turbulência. Então ligaremos o sinal de apertar 5 de segurança nos próximos minutos. Aquele brinquedo não vai para o Japão. Hoje não! É hora de assegurar que aquele avião decole com um espinhento a menos. Vamos dar uma olhada. Deve ter algum tipo de alvo que possamos jogar isso. Lembre-se, nosso objetivo... Não, não. Deixe comigo. Eu não deixei que Al levasse o Woody e a Jesse para o Japão, e eu não vou deixar que ele leve o espinhento. Pode se unir ao meu esquadrão de missão a qualquer momento. Como posso ajudá-lo? Eu cuido disso, e você pode se concentrar no resto. Não se esqueça de apreciar a vista. Eu só quero dizer que acredito em você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguimos. Todos os brinquedos estão seguros e bem cuidados. Fechou com chave de ouro, meu amigo. Conseguimos bem a tempo e tudo graças a você. Você é excelente em tempos de crise. E sempre que você quiser brincar de Toy Story de novo, venha me encontrar. A engenharia e o projeto que fizeram para este parque são demais. Minha mãe é uma engenheira que faz aviões e ela diz que nunca viu alguma coisa assim. Ei, você está de volta. E bem na hora. Eu estou prestes a começar sua missão no Toy Story. Pronto? Sou Buzz Lightyear. Vamos fingir que estamos no banco de trás do carro da mãe da Bonnie. Então, quando a gente chega ao aeroporto... Ah, o está lá, do celeiro de brinquedos. Ele está indo para um museu de brinquedos no Japão. E ele vê esse brinquedo incrível. O único e muito valioso. Um espinhento. Então, ele pega o espeto... E o coloca na bolsa. E manda a bolsa para o avião. Agora precisamos encontrar o espeto... Antes que o coloquem no avião para o Japão. Vamos! Não podemos deixar que o Aue leve o Sr. Espeto para o Japão. Temos que ir escorregador abaixo. Você está indo muito bem. Estou muito impressionado. O segredo de escorregar é não se segurar. É só saltar, agarrar e escorregar. Não tem segredo. Isso pode não ser voar, mas é escorregar com estilo. A linha de chegada está próxima. Aproveite o escorregador. Passageiros do voo A-513, extremo oriente para Tóquio. Esta é a última chamada para embarque. Passageiros do voo A-513, esta é a última chamada para embarque. Precisamos tirar o Sr. Espeto daquela bolsa. Vamos dar uma olhada. Deve ter algum tipo de alvo que possamos jogar isso. Um patrulheiro espacial está se apresentando para o trabalho. Olha, a nave espacial que a Bonnie construiu com uma caixa de papelão é bem resistente. Acho que ela poderia ser engenheira um dia. Se não pegarmos o Sr. Espeto antes daquele avião decolar. Não quero pensar nas consequências. Vamos dar uma olhada. Precisamos tirar o Sr. Espeto daquela bolsa. Vamos libertar o Sr. Espeto daquela mala. E esta é a palavra final. Eu não poderia me orgulhar mais. Vamos, Laiquiro. Se apresentando. Temos que ir. Escorregador abaixo. Seu esforço é inspirador. Olha, fico até emocionado. Não há tempo a perder. Aquele espinhento volta para casa com a gente. Da cabine, este é o seu capitão falando. Eu não posso ir para o Japão. Eu não conheço nada do idioma dos costumes. Por favor. Que só? Sem escalas para o aeroporto de Naribe. Legal. Vamos escalar. Rápido, pegue a corda. Aqui é o seu capitão novamente. Aproveite o escorregador. Então ligaremos o sinal de apertar cintos de segurança nos próximos minutos. Se deixarmos que Awe leve o Sr. Espeto para o Japão, a Bonnie ficará arrasada. Esse objeto tem potencial aerodinâmico. Tente jogá-lo em alguma coisa. Legal. Eu não deixei que Awe levasse o Woody e a Jesse para o Japão e eu não vou deixar que ele leve o espinhento. O Sr. Espeto não pode ir para o Japão. Então cabe a nós fazer com que isso não aconteça. Temos que correr. Meu trabalho aqui está feito. Nenhum brinquedo fica para trás. Entendido? Agora vamos pegar... Teve que chamar alguém experiente, né? A Bonnie vai ficar arrasada. Como posso ajudá-lo? Eu sou a sua vaqueira. Vamos dar uma espiada. Aposto que tem um alvo por aqui em algum lugar. Um patrulheiro espacial se apresentando para o trabalho. Eu não... Meu amigo, você é um trunfo para a caixa de brinquedos. Como? Não, não. Deixe comigo. Temos que ir. Escorregador abaixo. É melhor do que voar. É cair. É o seu estilo. Não desanime, amigo. Não desanime. É o seu estilo. Eu sou um patrulheiro espacial orgulhoso. Bom trabalho, meu amigo. Bom trabalho, meu amigo. Bom trabalho, meu amigo. Fechou com chave de ouro, meu amigo. Você é excelente em tempos de crise. E sempre que você quiser brincar de Toy Story de novo, venha me encontrar. Você gosta de ficção científica? Eu gosto. Seria tão legal ser um astronauta quando eu ficar adulto, se eles ainda existirem até lá.